E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaz, estamos aqui no Hungry Shark World, isso mesmo. Nós vamos tentar completar as missões aqui dessa criatura boladona, tá? Tá vendo aqui, só tô com uma missão completa aqui, ó. Tá faltando aqui, ó, 200 milhões de pontos, rapaziada. Fora da água, estamos com 34%. Pra buscar alguma coisa aqui, tá? E aqui 100 fichas, tá? Nós vamos ver onde a gente consegue bastante fichas aqui, ó. Um no extinção aqui, eu acho que no extinção a gente consegue ficha, né? Um no Ártico aqui, ó. Não se esquece aí, ó, de soltar aquele like, né? Se inscrever no canal, marcar aquele sininho e compartilhar o vídeo comigo com vocês. Porque a parada aqui tá insana, tá chegando o final do ano, rapaziada. É, o couro vai comer, hein? Ó, meu canal novo tá aí na descrição, tá, rapaziada? Ó, peguei, peguei uma geminha aqui, hein? Meu canal novo, ó, as fichinhas aqui, ó, galera, ó. Ó, eu... Beleza, show de bola, pega aqui a letra... Vamos pegar a letrinha aqui, ó. Tinha pego, né, cara? Não peguei não, hein? Vamos lá, vamos comer nas paradas todas aqui fora da água aqui, tá, rapaziada? Rapaziada, ó. Caraca, olha o vulcão e erupção lá. E opa, tem as fichinhas aqui, ó. Bora, ó, tem bastante fichinha. Vamos ver. Tá com 34%. Vamos ver quantos porcento a gente tá agora, tá? Vamos ver aqui, ó. 90%, tá, galera? 90%. Go. Tava com 84%, tá, rapaziada? Tava com 84%. Aí, ó. Boa. Ih, mais uma geminha aqui pra gente, hein, galera. Mais uma geminha aqui pra gente, ó. Conseguindo pegar as paradas aqui da hora aqui, hein, guarda? Topzera, hein. Rapaziada, não se esquece aí, ó. Primeiro link na descrição, meu canal novo tá sensacional, rapaziada. Vamos com o tubinho lá mandando ver. E se você não viu ainda, corre lá e assiste. Caraca, eu não tinha reparado essa parada aqui, não, ó. Sensacional aqui, ó. Topzera demais. Vamos pegando tudo aí, tuba. Vamos pegando tudo aí. Vou, vai descendo aqui, ó. Ih, moleque. Vamos pegando geral aqui, ó. Pega esses p... Aqui em cima, aqui, ó. Tem que chamar as fichas aqui, não? Tá, galera? Aquela explodida violenta, né? É. Outra parada interessante aí. Tá chegando o final do ano. Vai chegar a atualização. Deixa eu falar uma parada pra vocês aí, ó. Vocês ficam ligeiros, galera. Por quê? Vocês vão precisar de dinheiro aí pra injetar no jogo aí pra conseguir como? Ficar boladão, né, galera? Boladão. Então, vocês vão me perguntar, tuba? Como é que tu consegue esses tubarão todos, essas criaturas todas, galera, ó. Eu jogo direto, tá? Ganho uns gemas no jogo. E eu também, é... Gasto dinheiro no jogo, né, tá, galera? Como que eu gasto dinheiro no jogo? Ficou fácil, galera? Eu baixo o Kawai. Isso aí, ó. Segundo link da descrição é o Kawai. Baixo o Kawai. Faz o registro de vocês aí. Vai em perfil. Coloca o meu código de referência e vocês vão estar ganhando... Tá, rapaziada? Sonha assistir vídeo colocando meu código. Já tá ganhando dinheiro. Se indicar, ganha muito mais, né? Mas vamos lá. Cara, deixa nos comentários o que vocês acham aí do... Dessa franquia de Hangry aí. Porque eu acho que o Hangry Evolution acabou, hein, cara? Vejo falar em nada de Hangry Evolution. Não vejo falar nada de atualização. Já tô indo pro... Não me engano, sétimo mês ou cinco mês. Ah, depois eu vou até fazer as contas. O Word ainda tem agora o Dragão, galera. O Dragão que tem atualização com mais frequência, né, galera? O Dragão aí tem atualização com mais frequência. Aqui, ó. Show de bola. Aqui, ó. Vamos passando aqui, ó. Show. Explode aí. Tá maneiro. Ô, garota. Aí sim. Aí sim. Eu tô muito decepcionado, cara. Tô muito decepcionado aqui com... Um Hangry. Mas vamos que vamos, tá, galera? Vamos que... É viciado no jogo, né, cara? Fazer o... Isso aí. A gente vai pegando tudo aqui. Será que a gente vai encontrar aquele monstro? Será? Vê aqui, hein, rapaziada. Vamos ver. Explodir aqui. Beleza. Explodir aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar um monstro. Ó. Passamos lá. Ah, não. Aqui não tem, né? Porque... A gente... Tá no... No outro mapa, né, galera? Mapa aí. Tem bomba aqui em cima, hein, rapaziada? Tem bomba aqui em cima. Eu não sabia que tinha bomba aqui em cima. Olha isso. Vocês sabiam disso? O único que eu não lembrava que tinha bomba aqui em cima, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar a ficha aqui. Se tem a ficha aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Pilantrinha do... Fora, tubinha. Ih, moleque. Eu quero ir pelo avião do ladrão. Não, né? Loção da morte. Cara, olha isso, cara. Tá doido. Ó. Top. Olha quantas fichas. Ah, moleque. A mutação tá chegando, hein, galera? A mutação tá chegando, hein? Bora. Explode aí, hein? Opa. Beleza. Caraca, ele ficou... Dá pra ele mais? Olha isso. Caraca. Completamos a missão, galera. A missão tá cumprida, hein? Não dá pra ir, ó. Não vai mais. Mas tem a paradinha ali, hein? Ó, tá vendo? Tem a paradinha ali. Missão cumprida. Vamos ver como é que tá a missão aqui de... De... Aqui, ó, galera, ó. Vamos ver aqui a missão... A missão de... Dois milhões de pontos fora d'água. Tem não, hein? Tem não. Beleza. Completamos aqui a missão aqui, ó. Cara, até pérola aqui no ar tem, moleque. Vambora, vambora. Tu vai dessa aí, ó. Quem tá morrendo de fome sem tá comendo? Tá doido, né? Tá doido. Vambora. Beleza. A missão dada... Opa, mosquito. A missão dada é a missão cumprida, hein? Tô achando que ele tá lento, tá, rapaziada? Tô achando que ele tá lento aqui. Mas tá certo, né? Nós estamos sem tuba, essas coisas, né? Conhecia bastante. Beleza. Tá mal. Isso aí, tuba. Vagarinho. Pode aí, ó. Vambora, a gente consegue pegar alguma coisa aqui, tá? A gente não colocou nada. Ficamos lá em cima. Ah, ainda bem, cara. Ainda bem que eu tenho parado aqui. Pegar as paradas... Ai, tuba sobe. Sobe, vamos. Tubarão, vamos. Ah, o tubarão fugiu? Sério mesmo? Serviu isso? Ali, tubarãozão ali, ó. Show. Como é que ele tá morrendo? Se a gente tá com menos parada. Que coideira é essa? Que rouba é esse? Não tá enchendo nossa vida. Ó, agora encheu, hein, galera? Agora encheu, hein? É, molecada. Ficou bonito aqui pra gente, hein? Bora. Beleza? Explode, explode. Explode. Boa. Só que vai... Parada? Vai comendo... Isso aqui. Pega aí o gigantão aí, ó. Show. Vamos lá. Ativa o poderzão. Ativa o poderzão. Isso aí, ó, galera. Isso aí, ó. Bora, tuba. Bora. Vamos morrer, não. Vamos morrer, não. Porque a gente é violento, galera. Portanto. Tá maneiro. Pegamos tudo aqui, ó. Tá aquela explodida aqui, ó. Boa. Pebrinha de ouro que ficou bonitinho. Gostosinho. Suavezinho. Na nave. Bora, rapazinho. Isso. Isso aí, ó. Beleza. Tá maneiro. Bora. Pega ele. Opa, opa, opa. Isso aí, ó. Beleza. Tá maneiro. Pegamos. Já sapecamos. Já sapecamos ele. Pegamos o bode. Foi produtivo, hein, galera. Tá sendo produtivo essa parada aqui. Tá maneiro. Pegamos aqui, ó. Opa. Será que fome é essa que não acaba, rapaziada? Olha isso. Febrinha, né, moleque? Febrinha, né? Bora. Vambora, tuba. Bora. O couro vai comer, hein. A cobra vai fumar aqui. Ó. Apareceu uma mensagem. Ele tentei ler e não consegui, não, galera. Não consegui, não. Fuguei a mente aqui naquela leitura ali. Cara, olha o tamanho do megalodonte. Tá louco, moleque. Tá louco. Como que eu morro de fome aqui? Fica isso. Não tem como morrer de fome aqui, né, rapaziada? Que bichão gigantão, grandãozão. Caraca, mas ele não conseguiu comer, não, galera. Ele não conseguiu comer, não. Mega febre. Ficou bonito, hein, galera. Ficou bonito. Tua piseira demais. Show. Vambora. Ih, moleque. Pérolazinha pra gente, tá, galera? Pérolazinha pra gente. Já estamos com 10 pérola? Hein? Nem cheguei a ver essa parada aí, hein. Bora, galera. Bora. Rapaziada. Geral, pega um cara geral que o tubarão aqui. Mal. Opa. Explode pra não morrer. Febrita. Febrita. Isso. Pega todo mundo aí, tuba. Pega todo mundo aí. Fica rápido, né, galera? Fica rápido. Aqui, ó. Lá. E aqui o... Tá grande, né? Ah, esqueci o nome dele. Tubarão ali. Mas tá maneiro. É tudo nosso. É tudo nosso. Tá aí, moleque. Bora, tuba. Bora. Ih, moleque. Como que morre? Como que morre? Não pode, tuba. Não pode morrer aqui. Tá doido. Ó, 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 ó. Ó que felicidade, mano. Cara. Aí. A moral. É o melhor de tudo, irmão. É o melhor de tudo. A gente tem que respeitar ele. Esse daqui é o melhor... A melhor criatura do jogo. Papo 10. Falo pra vocês aí com... Ferre nas costas, mulher. Esse aqui é um monstro. Beleza. Febrinha aqui. Douro pra gente passar pra lá. Tanta correnteza. Será que consegue? Não, hein, galera? Bora. Vamos embora. Vamos ver. A vida tá ali, ó. Consegui... Passar aqui, ó. Caraca, destruiu uma... Olha a quantidade de... Ah, tá ali, ó. É... Água-viva, né, galera? Água-viva aqui, ó. Beleza. Febrinha de ouro. 23 pérolas. Tá, rapaziada? 23 pérolazinha aqui, ó. Tá? Não teima, cara. Não tem mais adversário aqui. Não tem mais inimigo. Ativa esse poder aqui, cara. Ele fica... Chega a ser ficar... É... Brincadeira de criança, mano. Brincadeira de criança. Isso aí, ó. Sobe aí, tuba. Sobe aí, ó. Olha quem vai explodir. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabia, cara. Sabia que havia... Já vim febre de ouro aqui. Beleza. Show de bola. Praquinha ali. Ali, ó. Vambora. Pega tudo isso aí, ó. Ih, moleque. Vamos morrer? Não, não vamos morrer, não. De cabeça pra baixo, não. Tá doido. Não aceito morrer de cabeça pra baixo, ó. 17 gemas. Pérola. 30. Olha isso, cara. Tá muito top mesmo. Mas ainda falta um pouquinho, hein. Ainda falta um bocadinho aí pra gente completar a missão, hein. Ó. Beleza. Show. Explodiu daqui, ó. A gente morre, galera. Morre aqui, ó. Descer aqui. Pegar aqui, ó. Pegamos. Opa. Opa, opa, opa. Ih, moleque. Pega geral, tuba. Pega geral aí. É sete pérolas, galera. É sete gemas aí, ó. Boa, garoto. Boa. Tá, rapaziada? Vamos ver. Pode, pode. Caraca, moleque. Puta, outra pérolazinha aqui, ó. Beleza. Peguei aqui, ó. Morrer, galera. Vamos morrer. Ai, consegui ativar aqui na hora, hein, galera. Na hora aqui, ó. Explode. Morri. Morri? Deixa eu ver. Ah, morri. Três gemas. Rápido. Bora, tuba. Vambora. Vem a febrinha de ouro aí. É da hora, né, galera. É da hora. Puxa o bola. Pega tudo aí, ó. Vambora. Sobrevivemos, né, galera. Sobrevivemos porque a gente aqui é mito. Ó. Não se esqueça aí de botar aquele like. Se inscrever no canal. Marcar aquele sininho. Valeu. Tamo junto. Abração. Ui.